O que vamos mostrar requer muita atenção e depois procure confirmar tudo na bíblia antes de procurar uma igreja para congregar Fala Jesus é bom e o diabo não presta O diabo é bom e o diabo não presta Já que vivemos num tempo que muitos já não sabem que igreja procurar e nem mesmo o que fazer diante de tantas aberrações que vem Não é só lá fora que as igrejas estão cheias de esquisitices não, aqui no Brasil também As igrejas entraram na onda das bizarrices que se não fossem filmadas não acreditaríamos Eu sou o seu narrador meia boca e seja muito bem vindos ao canal fatos e verdades Meu amigo tem pregação que você chega a chorar de tão emocionante que é Essa pastora que se empolgou tanto nas emoções e acabou falando que não devia Gerar é um processo difícil, tem dia que você não quer ver ninguém, tem dia que você não quer comer ninguém, tem dia que você não quer comer nada Tem dia que você quer comer tudo que está na sua frente Ela até tentou se corrigir depois meu irmão Mas as palavras são como balas chupadas, não tem mais volta Esse batizado foi forte, literalmente né? Veja isso Sabemos que o evangelho de Jesus é para todas as idades, até mesmo para as crianças Mas com a modernidade tomando conta da religião evangélica Hoje em dia até as crianças já não são mais aquelas bobinhas, elas fazem live também Bom dia, gente, com a paz do Senhor, estou aqui para mais e mais lives em nome de Jesus Estou aqui para mais e mais lives em nome de Jesus E estamos aqui né irmãos Isso sim que podemos dizer que é um tapa na cara da sociedade Veja a energia desse menino ao falar de Deus Agradecer a Deus porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória Porque Deus está aqui irmão Para dar a sua vitória Ele está aqui irmão Para dar a sua vitória nesta manhã Mas quando as crianças vão para a igreja com a modernidade tomando conta Elas já não são mais inocentes não Nos cultos elas estão bem mais ativas Ele diz assim Escreve o menino, né? A menina, né? No caminho que deve andar Até quando ele merecer Nossa Deus desviará dele Né? Eu duvido Eu duvido É, até a criança já duvida do provérbios 22.6 Isso porque com os tempos de hoje Fica cada vez mais difícil de se permanecer sendo um cristão genuíno E mesmo com a modernidade da tecnologia tomando conta da religião evangélica Tem aquelas crianças que ainda são aquelas bobinhas E dizem aquilo que está mais ao alcance do seu entendimento Como esse garotinho que perguntado sobre quem subiu na árvore para ver Jesus Veja só a resposta dele Árvore para ver Jesus E olha a cara dele pensando assim Ué, mas não é o macaco que sobe em árvores? Vamos conferir agora mais uma resposta de criança Já que sabemos que as crianças são as melhores criaturas de Deus na Terra Elas agem por impulso, inocência e pureza E dessa vez, esse garotinho é perguntado sobre o que ele estava fantasiado nessa gincana de uma igreja É aí que vemos a sinceridade dele Mesmo o pessoal dizendo Jonas, ele preferiu dizer papelão É de fato errado ele não está E só deixou tudo mais engraçado que a gente não se aguenta de rir de uma situação dessa Hoje em dia é percebível que as crianças já não são mais inocentes não Nos cultos, elas estão bem mais atentas em suas respostas Nesse culto de crianças, perguntado qual o profeta que elas mais gostam na Bíblia Veja a resposta Qual o profeta da Bíblia que você mais gosta, Angeli? Davi Davi, Davi foi profeta E você, qual é o profeta que você mais gosta na Bíblia? Esqueceu Vamos lá de novo Qual o profeta que você mais gosta? Essa pele Profeta Eliseu Oi Outro profeta O rei da Babilônia Eita, Babilônia, profeta Qual era o nome desse rei, né? Abucodonosor A garotinha vai e manda Nabucodonosor É, gosto não se discute, né? Fazer o que? Mas quando as crianças vão para a igreja Com a modernidade tomando conta hoje em dia Elas já não são mais inocentes não Elas estão bem mais ativas E conseguem demonstrar que estão conectadas com Deus Como ouvimos, o pastor surpreso ao ver o menino ajoelhado em frente ao altar em oração a Deus É, a gente que está assistindo não aguenta de ver isso sem achar engraçado É, realmente com o fácil acesso ao celular nos tempos de hoje Fica cada vez mais difícil de se permanecer sendo um cristão genuíno Ainda mais para as crianças É meio que complicado aplicar o provérbio 22.6 E dependendo muito do momento, não é bom confiar muito em criança não Pelo menos para esse padre não deu muito certo não Mesmo com sua fé inabalável Ele confiou que seria sustentado ao se jogar nas crianças E veja no que deu Ó, qual é o pai que tem coragem de ficar assim? Prepara aí, prepararam? Vem pai, cair no braço das crianças assim ó Uh, ai, ai Segura o pai Tem trocas de palavras que são tão terríveis dependendo do ambiente que você está Principalmente se esse lugar for a casa de Deus Porque na última menstruação ela... Menstruação não, ministração Ministração porque tem a ver, as mulheres riram aí Porque tem muito a ver O que sabemos é que estamos no tempo da nova geração de crentes modernos O uso da mídia social faz com que, querendo ou não Acompanhamos as tendências do momento Como a famosa dancinhas E essas danças estão tomando conta dos altares das igrejas também Veja isso Neste caso, aconteceu em uma igreja adventista do sétimo dia Conforme vemos as imagens desses jovens dançando a caráter de soldado É, e os irmãos aprovaram! Agora veja essa dança bem mais sensual Em cima de um altar de uma igreja adventista do sétimo dia lá na África E lembrando que essa é uma igreja adventista do sétimo dia lá na África Chega de sensualidade na igreja! Esta é a igreja do pastor Marcelo Casagrande Conforme vemos, bem cheia de fiéis E então ele começa a chamar os fiéis que receberam o dente de ouro para comprovar Vamos ver E a plateia aplaudem esse grande milagre de Deus Vamos aplaudir mais Já essa outra fiel também resolve mostrar seus dentes de ouro Vamos ver Que fantástico mesmo! Mas espera aí! Se fosse algo realmente vindo de Deus mesmo Deus não poderia consertar também a posição dos dentes dela? Limpar a sujeira? Porque como vemos o dente da fiel está meio tortinho né? Segundo ela, o dentista dela confirmou o milagre E aí, você acredita? Foi a dentista e dentista confirmou Então se crie Mas sim, lá que se passou Será que estamos presenciando o culto do garimpo? Que os fiéis vão para a igreja para receber ouro nos dentes? Para sair por aí dizendo Sou melhor que você porque Deus me restaurou um dos vários dentes Ou seja, o orgulho espiritual As pessoas que já receberam o dente de ouro São consideradas mais espirituais do que as outras? Se não, pelo menos para pessoas não cristãs O dente de ouro é um símbolo de ostentação e estilo Uma moda que começou lá atrás e ainda persiste Se nas igrejas era preciso esperar passar o coador para se ofertar Já com a tecnologia é diferente A nova modernidade é o famoso Pix Esse pastor em sua live resolveu fazer um apelo Tocando no coração dos internautas Tudo é claro para que fizesse o Pix para ele Vamos ver Você vai entrar na tua conta Nubank, Itaú, eu não sei Tua conta, vai fazer o Pix, vai transferir Vai mandar algum comprovante a tua foto para mim No privado, deixa o WhatsApp aqui Escreve aqui, pastor, eu quero fazer pela minha vida hoje 40 reais não vai deixar você nem mais pobre nem mais rico não Faça a prova do altar, o altar não toma e lhe devolve Deixa eu pensar, espera sentado Semeia hoje, eu quero orar por revelação para quem vai dar o comprovante a foto Profetas do Pix, profetas que desmanda o dinheiro Vai trabalhar seu vagabundo Em uma apresentação, o Moreno está ali Só de olho na abundância da irmãzinha enquanto louvava Olha ele quase deslocando o pescoço Ele gosta Eu gosto Isso sim que é se esforçar para ver a glória de Deus Nessa igreja, eles levaram ao pé da letra os ensinamentos de Jesus quando disse Se alguém bater no rosto, dê a outra face também Veja o que esse pastor faz com seus fiéis Jeju e oração, tapa na cara do irmão Santo Deus, que lapada da desgrama foi essa? E ninguém foi lá para ajudar o cara? Que deu no miolo desse pastor? Hoje já era Se você jogou Street Fighter, você deve conhecer o Zang ou Zang Eter Pois bem, esse pastor aqui deve ser muito fã desse personagem do jogo E acabou protagonizando essa cena aqui E nesse outro culto que essa mulher resolveu fazer a mesma coisa Olha, para fazer esse giramento tem que ter a manha viu Senão só se lasca Daí a mãe cria o filho com todo o amor e ele cresce e vira isso aí Eu se fosse esse policial teria mais cuidado Vai que o rapazinho resolve pular e lhe acertar no joelho Agora imagina você ir numa igreja porque anunciaram que iria estar pregando na noite um grande homem de Deus E daí você ouve o sermão desse pastorzinho A mutilão de caídos Vai Senhor, o meu ouro forte Eu não quero dar a noite pra se dar Eu acho que a sua terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover É isso que vamos ver É mais um desses momentos em que a igreja saiu completamente do controle Sendo assim, então vamos continuar com esse festival de burrice Vamos lá para o próximo Então vamos lá para a África Ver esses irmãozinhos louvando a Deus Xiii Esse só esforçou para tirar a poeira da garganta e não saiu nada de louvor Isso é demônio puro A Eu amo você! Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional, misericórdia! Pois é galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se divertido e rido muito, mas com respeito é claro. Espero que vocês tenham gostado e se você chegou até aqui, deixa nos comentários a parte que mais gostou que vamos dar um coraçãozinho aí no seu comentário, beleza? Você gosta de ficar sempre ligado no mundo gospel? Então se inscreve aí no canal Fatos e Verdades e capricha no like. E nesse canal você vai encontrar vídeos incríveis desse jeito meio doido e humorístico de apresentar. E também tem aqueles bem sérios para fazer você refletir, beleza? Muito obrigado de coração por nos ajudar nessa caminhada. E se por acaso você queira passar mais um pouco de tempo aqui com a gente, veja um desses 4 vídeos incríveis e engraçados que vão aparecer agora mesmo aí na sua tela. Ficamos por aqui e espero você no próximo vídeo e até mais! Tchau! 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 Tchau!